Agora vamos até Paranaíba porque os médicos pedem demissão da Santa Casa de Paranaíba que enfrenta falta de profissionais. A direção do hospital assegurou que não há estimativa de tempo para a contratação de novos especialistas e, além disso, demissões não afetaram o atendimento no pronto-socorro. Alex Santos tem as informações. E alegando necessidade de reajuste salarial, além de problemas e projetos pessoais, parte do corpo clínico da Santa Casa de Paranaíba pediu desligamento do único hospital público da cidade. A direção do hospital, no entanto, disse que os atendimentos à população não foram afetados. Ao todo, três profissionais plantonistas que atendem no pronto-socorro pediram desligamento da unidade hospitalar. Já outros profissionais, como médico cardiologista e pediatra, também estariam se desligando da Santa Casa. A informação foi confirmada pelo diretor técnico da Santa Casa, o Claudio Souza Santos. Segundo o diretor, os três profissionais que atendiam no pronto-socorro do hospital não fazem mais parte da equipe clínica. Já o profissional que é responsável pela consulta, diagnóstico, tratamento de doenças e disfunções ligadas ao sistema cardiovascular, o hospital está desde o início do ano sem o médico cardiologista. A ala pediátrica da Santa Casa também deve ficar sem duas profissionais a partir de julho. Por dia, são atendidas cerca de 200 pessoas no hospital. Com apenas um médico plantonista no pronto-socorro, a direção do hospital pediu a sessão de um médico da rede municipal para auxiliar nesses atendimentos, conforme destacou Claudio Souza. A direção também assegurou que não há estimativa de tempo para a contratação de novos especialistas, uma vez que a sobrecarga de atendimentos no hospital seria um dos impedimentos para a contratação de novos profissionais.